Olá pessoal, vocês que acompanham a gente nas redes sociais. Decoração de frutos no meio das crianças não podiam ficar de fora nesse grande evento. Então a gente está fazendo a sordida dos 40 carros na Rede Condor e decoramos com o tema do Dia das Crianças. Então dá uma olhadinha como é que ficou essas esculturas, que bacana que ficou. É uma grande alegria que uma empresa com essa hortifrutia está fazendo esse evento. É verdade como o Edson disse, mês das crianças. E a decoração hortifrutica aprichou mesmo as esculturas, como vocês estão vendo, o chueco, o pica-pau. É para as nossas crianças ficarem felizes quando vêm essas esculturas, porque todo mundo é criança eternamente. Ficamos felizes graças a Deus. Decoração hortifrutica agradecemos a todos que curtem o nosso trabalho. Acessam nosso site, nosso Facebook. E obrigado a vocês que assistem o nosso vídeo do Youtube. Só temos que agradecer a Deus e a primeira vez vocês também. Obrigado a todos, fiquem com Deus, um abraço. Dê uma olhadinha como ficou a loja depois de montado para receber os clientes no dia de hoje. Dê uma olhadinha como ficou a loja depois de montado para receber os clientes no dia de hoje. Dê uma olhadinha como ficou a loja depois de montado para receber os clientes no dia de hoje. Obrigado a todos e até a próxima grande inauguração com decoração hortifruti. Obrigado.